CAPÍTULO 384 SALÃO EXTERIOR Long Tiamin tinha vestígios de poder de sangue demoníaco nele. Eniei lhe olhou para Oyazi e perguntou, como você sentiu isso? Há um traço de sangue de demônio escondido dentro de seu corpo. Não seria possível ser sentido por ninguém, nem mesmo um especialista do reino marcial ancestral, a menos que ele libere seu poder. Mas não esqueça quem eu sou. Eu sou um membro do clã divino dos guaxinins sangrentos. Minha capacidade de sentir linhagens é muito mais apurada, e não é algo que um ser humano comum pode se comparar. Oyazi orgulhosamente afirmou. Niei lhe assentiu. O clã divino dos guaxinins sangrentos era extremamente misterioso. Mesmo Niei lhe não estava bem ciente de suas habilidades. Havia também muito poucos registros de suas capacidades. Seria impossível para um ser humano obter o sacrifício de sangue demônio sem a ajuda voluntária de um demônio. Alguém de um dos clãs demoníacos poderia ajudá-lo a completar o sacrifício de sangue de demônio. Oyazi sorriu amargamente e balançou a cabeça, eu posso sentir que seu sangue de demônio não foi obtido através de métodos comuns. Quanto a como, especificamente, não tenho certeza. Niei lhe olhou para Oyazi e perguntou, você não tem maneiras de investigar. A única maneira seria amarrá-lo e usar a técnica secreta do meu clã divino dos guaxinins sangrentos. No entanto, isso seria muito difícil. Em nossa troca de golpes agora há pouco, eu percebi que na verdade não sou um adversário à sua altura. Eu posso me proteger, mas se realmente lutarmos, eu poderia estar no seu nível se eu mobilizasse o poder interior da minha linhagem. No entanto, dominá-lo é impossível, disse Urias e além disso, não sei quanto mais forte ele poderia se tornar, se ele se mesclar com seu espírito demoníaco e ativar seu sangue de demônio. Niei lhe ficou em silêncio por um momento antes de responder. Esqueça isso. Vamos matar todos os seus subordinados e deixá-lo sozinho, apenas. Parecia que matar Longchamin era impossível. Se essa fosse a situação, então ele deixaria Urias e fazer as coisas que ainda poderiam ser feitas. Isso é fácil. Espere boas notícias. Urias e disse quando lançou outro ataque. Niei lhe observou a figura distante de Longchamin com uma expressão profunda. Em sua vida anterior, a queda da seita das penas divinas deve ter sido conectada a Longchamin. Depois da queda da seita, Longchamin partiu para a terra do deus ancestral. Cem anos depois, a terra do deus ancestral havia sido destruída por chamas douradas. Nei lhe se perguntou se isso estava ligado a Longchamin também. Longchamin estava escondendo um monte de coisas sobre si mesmo. Quanto mais Nei lhe pensava mais ele percebia quão complexo Longchamin era. Nei lhe sempre sentiu vagamente que Longchamin era uma ameaça. Xiaoyu percebeu a expressão peculiar de Nei lhe e sentiu que devia ter descoberto algo, Nei lhe, o que você achou? Nada demais. Vamos ter cuidado com este Longchamin de agora em diante. Especialmente você. Vai ser melhor se você limitar o seu contato com ele. Mantenha-se o mais longe possível dele. Nei lhe respondeu. Xiaoyu ficou surpresa. Por quê? Porque ela, especificamente. Basta me ouvir, disse Nei lhe. O corpo de Xiaoyu escondia a consciência de seus pais. Se Longchamin percebisse isso, provavelmente atrairia um bocado de problemas. No entanto, Nei lhe sentiu que ainda não era o momento de dizer essas coisas. Xiaoyu não pôde deixar de murmurar para si mesma, porque eu deveria ter que ouvir você. Você nem me dá uma razão. Você não está sendo um pouco arrogante demais. No entanto, ela ainda respondeu em agradecimento. Uyazi já estava tomando medidas por lá. Embora Longchamin fosse mais forte que ele, Uyazi era do clã divino dos Guaxinins Sangrentos. Sua velocidade não era algo que Longchamin poderia igualar. Ele lançou um ataque de guerrilha após o outro, e os homens de Longchamin caíram por causa de seus ataques. O grupo tinha originalmente 30 pessoas que tornarão-se 20, depois 10. Finalmente, apenas Longchamin e Longlyu foram deixados. Longchamin estava tão furioso, que quase estava soltando fumaça. Tinha tentado pegar Uyazi várias vezes, mas só conseguiu ver as imagens residuais dele. Uyazi claramente não queria enfrentar Longchamin de frente, era por isso que ele tinha andado furtivamente e atacado aqueles que não podiam se proteger contra ele. NT, você vê que o cara não é qualquer subi-boish quando ele quase solta fumaça ao invés de vomitar sangue quando fica com raiva, kkk. O clã divino dos Guaxinins Sangrentos tinha uma velocidade simplesmente inimaginável. Todos os subordinados de Longchamin haviam sido mortos, exceto Longlyu. Vamos sair daqui. Longchamin rosnou de raiva. Com Longlyu a reboque, ele rapidamente voou e desapareceu. Uyazi aterrissou de volta ao lado de Nihili e Xiaoyu, e deu de ombros, eu lidei com os que eu poderia lhe dar. Os únicos que restavam eram aqueles dois, que eram um pouco problemáticos. Vamos esquecer deles? Nihili não pôde deixar de sorrir levemente para as silhuetas de Longchamin e Longlyu. Esta foi provavelmente a pior derrota que Longchamin já havia sofrido. No entanto, isso ainda era apenas o começo da luta de Nihili com ele. Nihili sorriu de volta para Uyazi e Xiaoyu e disse, Tudo bem, vamos lá. Siga-me de perto, e certifique-se de não ficar mais de três metros para trás. Do contrário, não me culpe por se perder. Sob a liderança de Nihili, os três se dirigiram para o centro do Arranjo das Mil Ilusões. Fora do Arranjo das Mil Ilusões. Peritos de várias seitas maiores se reuniram aqui. Alguns deles eram do Reino da Udo Dragão. Todo mundo aqui tinha ouvido falar do nome Palácio Divino das Ilusões. Eles haviam visitado este local várias vezes tentando entrar, no entanto, eles sempre falharam. Alguns simplesmente desistem, enquanto outros ainda caíram quando o Palácio reabriu. Independentemente de serem de uma das três seitas demoníacas ou das seis seitas divinas, eram todos peritos poderosos, que se olhavam como tigres perseguindo suas presas. Várias centenas de forças, que totalizavam pelo menos cem mil pessoas, estavam todas à procura da entrada para o Arranjo das Mil Ilusões. Alguns deles tiveram sorte, tendo já encontrado a entrada, e tinham entrado. Outros ainda estavam presos e perambulavam por seus limites. No entanto, mesmo se houvesse algumas pessoas que tinham conseguido entrar no Arranjo das Mil Ilusões, entrar no Palácio Divino das Ilusões ainda era um feito difícil. Tão difícil quanto subir para o céu. Long Tianming e Long Liu estavam circulando o Palácio, totalmente presos dentro da matriz. Eles eram incapazes de distinguir suas direções, e continuavam voltando ao seu ponto de partida. Os dois estavam quase enlouquecidos. Enquanto isso estava acontecendo, Xiaoyu e Uliasi estavam andando em frente, seguindo a liderança de Nihili. À medida que se aproximavam cada vez mais do Palácio Divino das Ilusões, as paisagens fascavam como se estivessem observando-as enquanto montavam um cavalo a galope. Uliasi ficou espantado do fundo do coração. Este Arranjo das Mil Ilusões não era nada para Nihili. No entanto, ele não tinha certeza se Nihili estava dizendo a verdade, quando ele disse que ele poderia estabelecer um Arranjo de Mil Ilusões, também. Aproximadamente meia hora depois, Nihili, Xiaoyu e Uliasi estavam diante de um enorme e antigo Arranjo. Cinco grandes pilares altos e poderosos, como se tocassem os céus. A área à frente do Arranjo formava salão exterior do Palácio Divino das Ilusões. O trio ainda não havia entrado, mas já podiam sentir a pressão assustadora que os oprimia. Era uma força grave e imponente que fazia até Uliasi se sentir respeitoso. Uliasi não sabia qual especialista supremo tinha estabelecido este Palácio Divino, mas ele sabia que não era bom ser imprudente. Ele até ficou cauteloso com suas palavras. Quem sabe, pode haver um pedaço remanescente de vontade deixada para trás por esse perito supremo. Não era apenas Uliasi, Nihili e Xiaoyu expressaram sentimentos semelhantes. Nihili ergueu a cabeça em direção à majestosa arquitetura diante dele e disse, Uma vez que entramos, você deve me ouvir. Não saia sozinho. Caso contrário, não me culpe se você morrer. Ele estava muito sério desta vez.